o pessoal tudo bem e hoje vamos fazer peso de porta tá bom fazer de três formas ok três formas que eu digo é de tamanhos diferentes e modelos também tá bom então para adiantar que o processo eu fiz aqui essas tranças aqui ó para servir como uma alça que a gente coloca no peso coloquei nessa ponta aqui ó é arame tanto nessa aliás nas duas pontas das alças certo essa aqui vamos fazer agora eu peguei peguei aqui dois pedaços dois não três pedaços de pulo de rede e aí aqui esse essa argola de madeira e vou passar isso aqui a torre vai ficar assim a gente corta o excesso pega o arame ó envolve tudo isso aqui para segurar dentro da massa de cimento e colocar mais um e pronto com isso aqui feito aí nós vamos agora definir o tamanho dos nossos pezinhos e agora vamos fazer medidas de cimento tá bom e areia e argamassa e agora vamos fazer medidas de cimento tá bom e areia e argamassa Eu usei uma medida dessa aqui, ó, de cimento. Agora eu vou colocar uma de areia. E uma dessas aqui, ó, de argamassa. Tá bom? Vou misturar. Ó, pessoal, a consistência é essa, tá bom? Eu não vou untar porque essas pétalas aqui a gente vai ter que cortar mesmo. Aí aqui a gente vai colocando, daqui mesmo a gente já define o tamanho do nosso pezinho. Dá umas batidinhas. Passar aí as bolhas. Aí vamos lá e colocamos nosso cordão. Vocês lembrem de deixar a alça assim, ó. Pezinho com pezinho, tá bom? Depois vocês vão entender por quê. Ó, pessoal. Agora vamos esperar secar por 24 horas na sombra. Eu fiz isso aqui com um pouquinho de massa, certo? Coloquei esse caninho aqui, a pegação de cano. E vai ficar lindo também. Dá pra fazer pra você vender, certo? E agora vamos esperar até amanhã pra gente lixar, pintar e invernizar. Ó, pessoal, já passou as 24 horas, agora vamos tirar esse aqui dos moldes, tá bom? Bom, pessoal. Eu não vou lixar, eu não vou lixar porque ficou bom. Gostei assim, ó. Entendeu? Também não quero tirar isso aqui, quero que fique assim, certo? Porque eu quero desenhar aqui uns rostinhos assim, ó. Parecido com esses aqui, esses rostinhos meio animados. Aí a gente procura na internet o modelo que a gente quer. E aí tá aqui, ó. Vamos aqui. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.